Bom dia, gente. Vamos aqui para a segunda parte aqui do vídeo, né? Eu coloquei bastante planta lá fora para doar. Esse vaso aqui eu vou guardar. Esse aqui, ó. Esse aqui vai ficar... Ela não deixa a gente fazer nada. Ela não deixa a gente fazer nada, não. Tá? Esse aqui eu vou... Vou ficar só com o vaso. Vou levar... Ficar com o vaso assim só. Vou colocar aqui. E aqui. E aí eu vou pegar essa toalha aqui. Olha a flor da espada de São Jorge, gente. Aí eu vou pegar um pouco dessa, não todas, porque ela rende depois. E vou plantar nesse vaso. Aí depois eu faço a planta ali. Essa aqui eu vou cortar, mas é depois. Vou ficar só com a xícara. Vou jogar tudo fora. Vou ficar com esse aqui. E aí Esse aqui também vou pôr lá fora. E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, quebrou. Quebrou. Eu ia aproveitar aí, mas quebrou. Esse aqui eu tô tentando aproveitar. Ah, não vou nem aproveitar, não. Falei no outro vídeo que eu ia aproveitar, mas tá quebrado. Deu, deu. Deu, deu. Aham. Você vai errar ou não? Isso, gente.